Música Eu sou Adriana, Adriana Araújo, sou assentada da Reforma Agrária, né? Aqui no assentamento Tchê, município de Cacerengue. Meu nome é Severina da Silva Pereira, conhecida como Silvinho, moro no município de Queimadas, no sítio Maracajá. Hoje a gente tem 35 famílias associadas no assentamento, entre pais e filhos agregados no assentamento, né? E a gente iniciou esse trabalho com as sementes da paixão em 2016, juntamente com a SPTA e o Polo da Borburema, né? Faço parte do banco de sementes desde 2003, onde a gente vem preservando e multiplicando as sementes da paixão. Bom, aqui é uma comunidade livre de transgênico. A gente, nos períodos de seca, onde a gente não consegue produzir o milho, a gente compra em outro município onde faz o teste do milho. E assim a gente vem multiplicando e preservando as sementes do milho jabatão. E também os agricultores, a gente incentiva os agricultores que têm roçado próximo um do outro, plantar as mesmas sementes que vêm do banco. Porque fazendo isso, a gente evita de ter sementes de fora, sementes que vêm da feira, sementes que não têm o conhecimento que o agricultor tem. E a gente vem não deixando o transgênico entrar na nossa comunidade. Por enquanto, vem um período de seca muito grande. A gente não está conseguindo produzir sementes para vender para o banco mãe, para o beneficiamento, mas a gente está conseguindo produzir para o próprio consumo. Isso aí a gente vê de grande valia, porque apesar das secas, a gente vem produzindo um pouquinho, mas a gente vem produzindo. Mas tem agricultores que estão com o interesse de fazer campos de multiplicação para poder vender o milho livre de transgênico para o banco mãe. Antes a gente já decidiu um trabalho pequeno da comunidade, que guardava na sede, em algumas garrafas sementes, mas também não tinha nenhum teste feito pela comunidade, nem por outras empresas. Teste de transgênico, a gente guardava porque é uma semente nossa, porque a gente guardava, porque tinha o costume de guardar, que vinha dos pais nossos e dos avós. Mas a gente iniciou aqui, juntamente com a SPTA, em 2016, onde a gente vem desenvolvendo um trabalho na comunidade livre de transgênico. A gente iniciou, eram poucas sementes que vieram, nós iniciamos com um plantio de campos de multiplicação, porque aqui no assentamento as famílias não têm o costume de plantar dois, três quilos de sementes, elas plantam de um saco para cima. A gente não tem o costume de plantar pouco, se planta muita semente e tem uma produção bem significante. A gente vem trabalhando nessa questão da preservação das sementes crioulas, porque a gente viu o seguinte, que na comunidade, se uma família só plantar semente, outra vai contaminar com outras sementes que vêm da cidade. Então a gente fez o debate na comunidade, onde todas as famílias que é assentada, que moram no assentamento, ela planta a semente da paixão, a semente do banco comunitário, para não correr o risco de contaminar as sementes de outros companheiros que já trabalham com a experiência de sementes crioulas. Uma novidade também é sobre essa questão do beneficiamento do milho, lá na unidade mãe, onde o milho dos agricultores, ele está sendo beneficiado pela unidade e vai sair o flocão agroecológico. Isso é um sonho para os agricultores, tendo em vista de ver o produto dele, ele produzindo, e vender o milho, comercializar o milho e sair lá o flocão agroecológico. Então isso é um sonho para cada agricultor da região do Polo da Borburema, que está se realizando hoje. Em todas as comunidades, adota os bancos de semente, valoriza os agricultores que produzem agroecologicamente, livre de transgênico, e vamos fazer bancos de semente para ter uma semente livre de transgênico. Preservar as sementes crioulas é preservar a nossa vida. Dizer que nós, do assentamento Tchê, nós somos sementes da resistência hoje. E aí eu digo para as demais comunidades que zelam a semente, que cuidem da semente da paixão, porque essa semente é uma semente que gera vida, que gera saúde. Então nós, da comunidade do assentamento Tchê, vamos continuar preservando a semente da paixão e também preservar a saúde de outras pessoas, de outros companheiros ao redor. Tchê, 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 tchê.